Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Bundle Stars. Confere aí, clã! Fala aí, pessoal! Beleza? Fica hoje com mais um vídeo da defesa do Bloodstrike, cara, mais um vídeo de Bloodstrike maroto. E dessa vez aqui, estamos jogando aqui no modo Sniper, aqui, modo Snipezinha, aqui. E eu estou com essa besta aqui, que é o Arc e o Flecha, criando. E o cara já me matou na faca aqui no modo Snipe, cuzão do caralho, mano, me matou na faca. Modo Snipe não põe mais nada na faca, mano, é modo Snipe, caralho. Já vamos aqui, clã. Cadê o maldito aqui? Vou me vingar dele. Depois é quem matou na faca, né? Tem o arombado. Não é matar na faca, não, mano. É Snipe, mano. E vamos que vamos! Estou com essa besta aqui. E nesse vídeo aqui, a gente vai ver qual que é a melhor Snipe do jogo, na minha opinião. Qual é a melhor Snipe do jogo, na minha opinião. Então, vamos já começar aqui com essa besta aqui, que é essa arminha de Arc e Flecha aqui. E os caras invadiram minha base e estão matando geral agora, mano. Como assim, velho? Meu time saiu todo, velho. Meu time quitou todo mundo e está só eu. Nossa, não dá, velho. Está só eu e mais dois caras no meu time. Contra vários rígios, mas o bagulho ia ficar louco, mano. O bagulho ia ficar louco, mano. Nem assim, não. Você está achando que ia matar todo mundo aqui no meu time? É, cuzão. Nem assim, não, moleque. Espera aí, vamos lá, vamos lá, clã. Os caras estão saindo do game. Eu não entendo, cara. Os caras entram na sala e já quita, mano. Como assim? Está bugado? Será o jogo, mano? Tem um ali, cadê ele? Maledito faleceu. Tem mais outro ali que eu vi. Cadê, 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 cadê? Onde que tem mais? Bergson. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Então, galera, estou começando com esse arco e flecha, com a besta aqui. Com essa ouro besta. E depois a gente vai colocar outras snipes que eu equipei aqui. Mas vamos esperar a sala encher, que não tem quase ninguém na sala ainda. E errei um tiro aqui. Errei mais outro. Matei o carinha. Vamos lá, vamos lá. Tamo 8 barra 6. E vamos que vamos, ó. Tem um cara que pichou aqui alguma coisa. O cara já pulou a linha. Erei. Erei de novo. Erei de novo. Mata aí, brother. Boa, moleque. É isso aí, truta. Deixa o meu amigo em paz. Deixa o meu amigo, ó. Deixa o meu amigo. Já vou pular aqui, ó. Nossa, consegui pular aqui em cima da caixinha. Mata, amigo. Mata, amigo. Mata, amigo. Ah, maldito. E vamos logo aqui para o Snipe Clan. Vamos aqui com essa... Vamos agora com a WM. Vamos ver se a WM é boazinha de tiro. É boazinha para dar kick scoop. Cadê os caras? Tem um cara aqui em cima. Nossa, o barulho dela é bem alto, né, mano? Parece aí arrombado. Nossa, como assim o tiro... Nossa, mano. Eu mirei no cara certinho a bala. A bala passou bem longe do cara, mano. Vamos lá, vamos lá. Concentração. O cara correu para ali. Nossa, o tiro pegou. Como assim o tiro está pegando no cara e não está matando, mano? What the fuck? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, time. Nossa. Ah, velho. Na moral, mano. Essa besta parece que é muito apelona, velho. O cara nem mira e mata, mano. Meu Deus. Matei um, cara. Vem, arrombado. Vem, mira. Aparece aí. Ai, ai, cara. Minha mira não está certeira hoje. Vem mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sala está enchendo agora. Vamos lá. Sala enxei o sala. Estamos de AWM. Essa, essa AWM, ela é uma arma de gold, mas o da hora é que ela não teca ninguém, velho. Pelo menos eu acho que ela não teca. Ih, cadê os caras, mano? Os caras estão matando o meu time aqui, velho. Mano, esse mapa ele é muito confuso, velho. Ele é cheio de caixa, cheio de coisa, cheio de bagulho, mano. E você não sabe onde está os caras, mano. Olha lá, vem que está besta arrombado. Está aqui o arrombado da besta. Parece arrombado. Parece arrombado. Moreu, maldito. E vamos aqui, vamos. Vamos colocar outro sniper aqui. Vamos lá, clã. Colocar essa sniper aqui. Agora aqui é a Barrent, mano. A Barrent é OP, cara. A Barrent, para mim, é uma das minhas preferidas. Porque o tiro dela vai bem retinho. O tiro dela vai bem certeiro. Vem na faca arrombado. Não preciso de faca não, moleque. Porque eu sou zika, moleque. Eu sou zika do baile, clã. Cadê o cara? Morreu ali já. A Barrent é muito OP, mano. Ah, mano. O cara está com o machado na minha cabeça, velho. Os caras estão apelando já, mano. Os caras não aguentam na sniper. Os caras puxam a faca aí. Boladão, né, clã? E, galera, se você não conhece o Barrent Strike, cara, é o primeiro link da descrição do vídeo. Você pode baixar e jogar pelo seu Facebook. Ou pode criar sua conta também. Você pode fazer as duas coisas. Ou pode jogar pelo Facebook. Ou pode criar sua conta, mano. Cadê o cara? O cara estava bem aqui, ó. Parece, maldito. Ah, como assim, mano? Eu atirei primeiro também, velho. Ah, menino, eu namorei o clã. Vamos lá. Sobe aí, brother. Sobe aí, brother. Vamos lá, caralho. Pode cair aqui, ó. Não vou cair. Tem um cara ali já. E aí, mano. Beleza, truta? Cadê o cara? Onde é que tem? Vamos pular aqui já. Cadê os caras do outro time, mano? Cadê os caras, clã? Ó, tem mais um aqui, ó. Cadê o Barran aqui também? Faleceu. Tem mais um aqui. O da besta. Não, essa besta é muito apelona, velho. Na moral, mano. O cara tira sem mira e mata. Vamos colocar outro Snipe aqui logo. É a rugida do Balgore que eu tenho aqui. Então a gente vai ver qual que eu acho melhor, na minha opinião, entre essas Snipe que eu tenho aqui no meu inventário. Deixa eu mirar aqui. Já o cara vai aparecer ali, ó. Sabia que o cara ia aparecer ali porque ele tinha matado o meu brother ali. E eu já faleci de novo, mano. Caralho, mano. Esses caras estão treinando muito aqui, hein, velho. Nossa, errei o tiro, velho. Meu Deus, errei outro tiro, velho. Matei. Mano, o cara tira sem mira com esse Arquiflash e mata, velho. Não sei como que a bala... Como que ele consegue fazer isso, velho. Cadê os caras, mano? Olha aí, arronbado. Nossa, não pegou o tiro no cara, mano. Vai, cuzão. Não vale essa porta, mano. Peguei um já. Mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara tão... Essa arma fica fazendo um barulho, tipo... Olha o caralhinho. Mais um aqui. Mano, tô perdido no mapa, velho. Não acho que tem ninguém. Toma, Jedi. Yeah! Yeah! Matei esse cara na placa porque ele é muito cuzão. Então já deixo claro aqui. Que eu... Nossa senhora, ninguém viu isso. Nossa, mano. A bala... Sem mira certinho, a bala não vai. Ó, vou tirar sem mira agora. Vê se pega. Sem mira. Ah, sem mira mata. Com mira, eu mirando não mata. Eu tiro a mira, mata. Da hora, vida. Vamos lá. Cadê os caras? Vamos lá. Clan caçando os niggas. Já achei um aqui. Já morreu pro arco e flecha. Tem mais um dele aqui, ó. Ah, mano. Ele atira sem mira. Não tem como, velho. Vamos colocar o nosso arco e flecha aqui de novo. Nossa besta. Como que eu falo arco e flecha, né, cara? Mas o nome é besta. Não vale aqui, não é uma besta, mano. Apareceu já. Eu acho que... Ah, mano. Se você atirar sem mira, parece que vai retinho, ó. Deixa eu ver aqui. É, parece que vai retinho quando você atira sem mira, ó. Ah, mano. Esse cara é muito omito, velho. Na moral, é o chimela, mano. Meu Deus, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentração, foco na missão. Miserável. Miserável. Acertou. Ah, meu Deus, cara. Não tem como, mano. Ele nem olha, tá ligado? Ele só vira e atira, mano. É mito, ele. Chimela. Mói, arombado. Móiou pro murro ali. Tomou um soco na cara. Vamos lá, vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Cadê os caras do mapa, mano? Os caras somem do mapa, velho. Nossa, mano. Tem muito kill ainda pela frente, velho. É 200 kills em 9 minutos. Nossa, o vídeo vai ficar muito grande, velho. Acho que eu não vou... Vou terminar a partida toda. Porque pra renderizar vai demorar muito, mano. Vai demorar muito, velho. Nossa, caguei muito. Essa mulher é do meu time ou não? Não, é do meu time, não. Nossa, eu acho que não era do meu time, mano. Que viagem é essa, velho. Onde é que é carregar a besta? Não dá pra recarregar a minha besta, mano. Eu não tô conseguindo recarregar a minha arma apertando o R, velho. Por quê, mano? Faleci, faleci. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Eu acho que eu vou chegar só até os 100 kills. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E vai demorar muito pra renderizar. E muito pra upar ainda, mano. Então, sai da frente, brother. Meu Deus, mano. Nossa, o cara ficou parado aqui. Vamos falecer. Eu acho que a mãe dele chegou. Ele deu um tapa na orelha dele, mano. Ele quitou da sala ali. A gente vai tomar um piso sem a gente. Ô, galera. Deixa eu passar aqui, galera. Vocês não estão matando ninguém, mano. Deixa eu passar aqui, galera. Não, humilde, galera. Deixa eu passar aqui, galera. Opa, tinha um canto bom aqui, hein, niggas. Meu Deus. Meu Deus, tem um bonde aqui. Meu Deus, corre, corre, corre. Meu Deus, fiquei preso. Vou ficar escondido aqui, ó. Só na marotagem. Vamos ficar na marotagem aqui, ó. O cara que aparecer ali vai falecer, né? Apareceu, faleceu. Apareceu, faleceu. Aí vem ele. Vem, niggas. Ah, não apareceu ninguém aqui. Só porque eu falei, mano. Apareceu, faleceu. 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 Ah, me matou. Um canto bem estratégico, mano. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Tamo quanto, mano? Tamo 34 barra 20. Vamos chegar nos 40 kills. Daí nós encerra o vídeo mesmo sem acabar a partida. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mano. E vai demorar um milhão de dias para eu fazer o vídeo, mano. Como que não é essa mina, velho? Toma na sua cara e machada aí. Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Matei, mano. Nossa, eu tive que enfiar a besta dentro da... No peito da mina e atirar, mano. Vamos ver se mata, velho. Olha o cara mito, ó. Não tá mais matando ninguém, né? Seu mito. Fiquei preso. Sai. Ei. Matei na cagada. Ih, o cara aí me matou na besta também. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Vamos chegar nos 40 kills logo. Cadê os caras? 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 Os caras somem do nada, tá ligado? Tem um monte de cara no mapa. Aí quando eu olho, não tem mais nenhum cara, mano. Todo mundo sumiu. Meu Deus, cara. É muita mentira, mano. Olha a mina aqui, ó. Essa mina. Ela é louca. Olha como ela vai. Olha como ela vai. É a mina da besta. Nossa, errei tudo. Errei de novo. Errei de novo e vou morrer. Vou morrer. Certeza. Mano do céu, velho. É muita mentira, velho. Matei. Matei. O cara tá achando que ele que tá matando, será? Ele tá dando um murro nos caras mortos. Meu Deus, cara. Vem arrombar da base. Agora você não tá ganhando não, né, mano? Agora você não tá ganhando duelo não, hein? 41 kills, Jack. Vamos lá, vamos lá. Até morrer, hein? Não, vamos lá acabar a partida, mano. Falta poucos kills logo. Vamos lá chegar em 200 kills aí. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas pelo menos a gente termina essa partida e vê quantos kills a gente consegue fazer. Tamo 41 barra 22. Vamos lá. Vamos lá, brother. Sai daí, Edu. Sai, Edu. O cara tá aqui, ó. Pegamos mais um aqui. Sai daí, arombado. Vamos pular aqui, ó. Ah, não dá pra pular, mano. Nossa, como é que eu erro? Mais um aqui. Cara, a besta... A besta é muito OP, velho. Tá sendo pra mim a melhor sniper dessa partida, mano. Meu Deus. 10 mil cara, eu não acerto nenhum, mano. Ai, caraca. Cara, parado. A mulher tá gritando aqui, hein, clã. Eita, mulher. Calma. A mulher tá gritando muito, hein. Ah, me matou. Enfiou a snap dentro da minha boca e atirou, mano. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Vamos quanto? 49 barra 23. Vamos lá, vamos lá. Volta 50 kills pra acabar. Vamos matar aqui. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Vamos pra nosso canto aqui estratégico aqui, ó. Pegar mais um aqui. Já morreu mais outra linha. É isso aí, brother. Ah, eu quero... Ah, vamos pegar esse ali, 11. Oi, amigo. Pegar mais um. Ai, meu Deus. Meu Deus, como que os caras não me acertam, mano? Como que os caras não conseguem me acertar, mano? Nossa, mano. Os caras são muito ruins, cara. São pior que eu, Bergen. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Acho que tá na hora de eu mudar de snipe já, hein, também, mano. Tô já vendo só de base aqui. A mais apelona, parece. Nossa, se eu tivesse pegado uma snipe, dá pra dar um piercing shot aqui. Os caras... Os caras... Parado, mano. Ah, na faca, caramba, mano. Vamos colocar uma snipe que dá pra dar piercing shot. Essa daqui, cara. A Balgoyce dá pra dar piercing shot, mano. Ela vara dois caras de uma vez, eu acho. Tem a mina que já faleceu. Vamos lá, vamos lá. Vamos correndo lá na base dos caras. Vamos, 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 clã. Vamos, clã. Vamos, clã. Vamos, clã. Ah, não, cara. Assim não, mina. Essa mina, ela é louca. Vamos, vamos, corre, 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 clã, corre, clã, corre, clã. Corre, clã. Falta 20 kills pra cavar só. E o vídeo tá bem grande, hein. Eu acho que vai tá bem grande o vídeo, hein. Meu Deus, cara. Como assim, mano? Matei o nigga. Fica mirando aí, brother. Fica olhando aí, cara. Fica olhando aí, brother. Eu vou pra cá. Fica olhando aí. Fica olhando aí, fica olhando aí. Vamos ver onde é que tem cara por aqui. O brother ali já moreu. O cara tá atirando em mim, mano. O cara do meu time tá atirando em mim. Ah, como assim? Ele é mito, mano. Nossa, o cara mal me viu, já atirou, mano. De besta e me acertou. Bora, time, bora, time, bora, time. Mata tudo. Mata todo mundo. Vai pra onde, Berg? Corre, brother, corre, brother. Cuidado, brother. Mataram o brother no murralinho. Vamos lá, vamos lá, time. Boa, time, boa, time. Falta 8 kills pra acabar, clã. Mais um, 8. Meu Deus, cara. Nossa, errei tudo, mano. Falta 4. Ah, na cabeça, na cabeça, nigga. Sai, brother, sai, brother, sai, brother, sai, brother, sai, brother. Falta 1 kill pra 60, 1 kill pra 60, só 1 kill pra 60. Sai, mano. Sai do meio, mano. Jogar mais um. Vem na faca agora. Vem, vem, vem. Vem na faca, vem na faca, vem na faca, arombado. Vem na faca, vem na faca, vem na faca, vem na faca. Vem na faca, vem na faca. Fadei ainda. Ainda matei o último, mano. Então é isso, cara. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe, cara. Deixa aquele seu like que ajuda pra caramba aquele seu like. Se você quer baixar a Bloodstrike, que é o primeiro link na descrição. Ou você pode baixar pelo Facebook. Ou você pode jogar pelo Facebook. Ou pode criar sua conta aí e jogar o game. Você pode baixar o launch também. Acho que é melhor você baixar o launch e jogar. Então é isso. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo, galera. E fui!